Fiz um vídeo no meu canal, se chama Jaxo, o meu canal se chama Caçador de Fantasma Galera, tô aqui mais uma lenda aí pra vocês, se chama A Lenda da Mulher Ela morreu afogada, tá gente? Numa lagoa que tem lá embaixo E eu tô aqui onde era a casa dela O que restou, né? Da casa Porque destruíram, demoliram a casa e só ficou o chão Como vocês podem ver galera, tô num canto deserto aqui Ali em cima é uma caixa d'água Ali ó, é uma caixa d'água Jazinho eu vou lá mostrar a vocês E ó pra aqui, tô num canto sozinho Ó, como vocês podem ver Olha aí E galera, lembrando a vocês aí Que eu vou gravar essa lenda aqui pra vocês E tá quase escurecendo, tá? Já são 4h40 Eu vou cuidar, se não vai escurecer Eu não quero tá aqui a noite só não, tá? Perigoso, que essa lenda aqui é bastante É... Perigosa E é bastante deturmato Quase não tem casa aqui perto A mais perto aqui é uns 10km E como vocês sabem galera, eu vim gravar de bicicleta É... Não é fácil, tá? Vim gravar na parte da tarde E dependendo de vocês eu posso voltar à noite, tá? E eu peço a vocês que deixe o like aí Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo aí Pra o canal crescer, tá galera Aqui é onde eu tô, ó O chão Onde era a casa dela Era bastante grande Eu só não entendi isso aqui Que tinha Na casa dela Dentro da casa Tá? Aqui era Bastante grande Vem aqui, ó A casa era grande mesmo, tá? De muleira aqui Porque Tava perigoso demais, tá? É... Muita gente tava vindo aqui no local E ela tava arrastando o porro pra lá, pra lagoa E morreu muita gente ali afogada Por conta disso Que ela era muito bonita, a moça, tá? E... Só não sei o nome Mas vou investigar e vou dizer a vocês aí O nome dessa mulher aí Que morreu ali afogada, tá? É... Tô vindo mostrar aqui a vocês A caixa d'água Onde ela vinha buscar água E... Praticamente hoje em dia Não vem ninguém mais aqui, ó Tá abandonado aqui mesmo Ó... É... Eu vou devagar assim que Sempre, sempre nesses cantos Tá assim que eu tô vindo Tá tendo maribondo, cobra É... Tá bastante perigoso, tá gente? Ó... Ficando ali, ó Tem maribondo ali Debaixo do cana Não dá pra vocês verem Eu acho não, mas tem maribondo debaixo Da abertura do cana ali Ó... Isso aqui de noite Vixe, mãe Não quero nem pensar isso aqui de noite Deve ser um breu Um escuro Daqueles de arrepiar o coração É... Vou descer lá embaixo agora No lago lá Que ela arrastou o pessoal E mata afogado Por causa da beleza dela, tá? E... Vou mostrar lá pra vocês É... Tô descendo pra lá agora Não é muito pertinho não Mas... Tá uns 10 minutos De a pé E vou lá no local É... Dizem que ela Foi tomar banho lá Né? E caiu Não sabia nadar Caiu lá Caiu lá Dentro do lago Gritou Gritou pra os outros Socorrer ela E... Não tinha ninguém por perto E ela acabou falecendo É... Dizem que ficou bastante mal assombrado Tanto lá a lagoa Como aqui onde ela morava Mas só que aqui onde ela morava A casa não existe mais Só a lagoa lá Aí eu vou ver se eu faço uma gravação lá Na parte da casa pra vocês Ou na parte da lagoa Pra vocês E... Mostro a vocês lá à noite, tá? Daqui a pouco eu volto, tá? Galera Eu vou chegar lá Que tá bastante difícil aqui, ó Dentro do mato aqui, ó Mato fechado E eu vou ter que descer aqui direto, ó É lá embaixo a lagoa Não sei se dá pra vocês verem Tem umas casas lá em cima E fica lá pertinho Daqueles pés de coco lá embaixo, tá? Daqui a pouco eu volto